Galerinha, a continuação aqui... Vocês viram que... Seu cabelo foi... Foi suado, mano. A filha da mão, é sério? Tem vestonio pra atrapalhar, né? Tome. Nossa, quase tem diamante. Caraca, é brilho? Mano, vira a pena, olha aí. Parece que é isso. Nossa. Eu tô indo pra cá. Obrigado por isso. Fala na merda. Eu tô indo pra cá. Eu tô indo pra cá. Vai. Eu tô indo pra cá. Não! Eu tô indo pra cá. Tá bom. Não. O que é isso? Ele está pensando que eu já fiz um 33 minha. Caraca, pensa que ele deixa um saco mas não! Mas o Zalma é assim, não é? Mas o Zalma é assim, não é? O lugar do Zalma é assim, não é? O que é isso que é isso aqui? Ah, entendi. Eu não entendi a porta. Se eu desculpar, eu vou ser feliz por tudo errado. A gente volta de medo. Eu garoto em um lugar de posição. Se você fizer alguma merda, você vai ser feliz. Eu aguento aí o que é isso aqui. Ela está brincando pelo poder. Eu estava morto! E aí Não mudou Caraca eu sou eu sou Eu sou Eu sou uma grande Foi pesado Doe Vou pegar essa linha aqui de sacada quando vem isso aqui é chato velho, vou começar a punir esses bichos aqui BGT pra salvar, calma, sei lá, pra salvá-los ah, isso aquilo queima a minha, a minha, o que eu peguei ah, aquilo lá, retira né ah, tchau, vamos salvar o outro aí ah, tchau ah, tchau retira-se retira-se cara, vou fazer aqui até lá These are close-up, talvez, use as anti-detrans, pra cortar aqui O que que é essa, mano? Vou avar aqui porque eu tô vendo que o teto vai começar a desabar. Tô até ligado já. Você tá no inferno, né? Tudo é possível, né? Hades? Ah, não, é o Hades. Os mobs aqui eram Hades, mano. Vamos fazer isso. Hum... Não, não. Passa uma por ali. Ih! Ih! Ai, caramba! Que papagada essa daí, mano? Nossa, grandão! Nossa, eu tomei dos caras, velho! Tá estressado, hein, filho? Você tá no inferno? Não dá um monte de ser o nome desse bichinho aí. Quer dizer, desse bichão, igual. Que rapazes! É muito legal, velho! Não faz o limite pra cá, mano. Cara, o negócio é atacar-se na pele, não sei o que. Não, mano... Isso é louco, mano. Um, dois, um! Um, dois, um! Um, dois, um! Um, dois, um! Ah, esse bicho é meio de bomba ali! Vá! Boca! O que é isso? Segui lá, tá de sangue morto. Ah, pô. Na verdade eu não queria passar lá não, então o povo está postulando a perda. Mas o cara vai segurar o negócio ali, né? Ah! Esse jogo dá pra fazer speedrunner, porque quando tu passa uma porta, os inimigos estão pra trás. Deixa eu ver. Quando é certo, você continua levando. Olha a cabeça do jogo. Eu reconheço ninguém aqui. Eu tenho! Dê-me essa cruz! Dê-me! Eu não sei. Dê-me essa cruz! Dê-me essa cruz! Dê-me essa cruz! Dê-me essa cruz! Eu não sei! Eu não sei! Dê-me essa cruz! Dê-me essa cruz! Dê-me! Eu não sei! Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Dê-me essa cruz! Eu não sei. Não sei. Ah! 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 Olha quem está aqui! Se tem desse lado, com certeza vai ter do outro. O que é isso? O que é isso? Se quiser aquecer a garganta... Eu vou deixar o episódio aqui, beleza? Continua com o próximo episódio, lembrando vocês sempre em linha de descrição aí, que vai estar relacionado aí ao detonado. Tamo junto até o próximo vídeo, valeu, não esqueça de deixar aquele like, e pros haters, vocês sabem, não esquece de deixar o dislike, né? Tão ligado, senão a vida de vocês não vai ter sentido, se vocês não ficarem aqui no chão do sábado.